Agora vamos dar um giro pelas comissões. O governo federal publicou um decreto que regulamenta o novo marco legal da biodiversidade. Aprovado pelo congresso no ano passado, a nova lei determina regras para o acesso e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Um gigantesco patrimônio que coloca nosso país na posição de detentor da maior biodiversidade do planeta. Quem usa os recursos genéticos para benefício produtivo são as indústrias alimentícias, e aí agricultura e alimentação, como se fala, é um grande conjunto. As indústrias farmacêuticas, remédios e outras coisas parecidas, e as indústrias de cosméticos. Mas é preciso levar em conta também as comunidades tradicionais, que desenvolveram ao longo de gerações o conhecimento sobre o uso da biodiversidade brasileira. Por isso, a lei determina como repartir os benefícios do comércio de produtos derivados do patrimônio genético brasileiro. É a base do que eu chamo de nova economia, da bioindústria, que nós temos agora a condição de iniciar, tendo a regulamentação da biodiversidade, do acesso à biodiversidade. O que nós queremos é que todos tenham os benefícios do uso e da exploração da biodiversidade brasileira. Os castanheiros, os ribeirinhos, as quilombolas, os pequenos agricultores familiares, eles são detentores de conhecimento acumulado ao longo de séculos e séculos. O decreto define, por exemplo, a composição do colegiado do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, responsável pelo acompanhamento dos acordos de repartição de benefícios. define também as formas de identificação do conhecimento tradicional associado aos usos do patrimônio genético e as multas para quem vender produtos que façam uso do patrimônio genético brasileiro sem notificação e acordo prévios. Valores que vão de R$ 3 mil até R$ 10 milhões, dependendo do caso e da natureza do infrator. Um dos pontos fundamentais da regulamentação é a definição dos integrantes do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético o Segem. Este conselho já existia, mas era formado apenas por integrantes do governo federal, com a aprovação do novo marco legal da biodiversidade. No ano passado, 40% do Segem passa a ser ocupado por representantes do setor empresarial, da comunidade acadêmica e dos povos indígenas e tradicionais. Quase 98% da água do planeta é salgada. No Brasil, em especial no semiárido nordestino, a água subterrânea disponível para muitas comunidades é salobra, portanto inadequada para o consumo. O projeto, aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, inclui entre as diretrizes da Política Federal de Saneamento, ações para incentivar a adoção de tecnologias de dessalinização, que permitam o uso da água do mar e das águas salobras do país. A intenção é aumentar a oferta de água potável, principalmente nas regiões mais carentes. Essa dessalinização já existe em algumas partes do mundo, Barcelona, Dubai, tive oportunidade de lá verificar presentemente, a água dessalinizada é usada para sanitários, para lavar louça, para lavar roupa, etc., só não para beber. E aqui no Brasil, a quem não sabe, ainda acho que sabe, já tem um trabalho da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, que está já procedendo o abastecimento de água dessalinizada em Fernando de Noronha. Um dos projetos aprovados concede isenção de PI para carros elétricos ou híbridos fabricados no Brasil ou no exterior, desde que sejam adquiridos por portadores de deficiência física ou destinados ao uso como táxi. O objetivo é criar estímulos para a produção e a comercialização desses veículos. O benefício já existe para veículos com motor a combustão, movidos a gasolina ou a álcool. Essa isenção já existe desde 1995 para os táxis e para as pessoas com deficiência. Elas são isentas do IOF e do IPI. O que o senador Jorge Viana pretende com o seu projeto é estender esse benefício para essas pessoas, não é geral, para os veículos elétricos ou híbridos de fabricação nacional importada. Outro projeto aprovado estabelece a meta de participação de 60% de energia renovável na matriz energética brasileira em 2040. Na assinatura do novo Acordo Mundial do Clima, ano passado, em Paris, o Brasil já se comprometeu a ter, em 2030, pelo menos 45% de sua matriz energética composta por esse tipo de energia. Esse é um projeto que se situa dentro da tendência geral no mundo. O presidente Obama fez proposta nessa linha. As Nações Unidas têm trabalhado nessa linha. A única diferença é que acrescentamos um pouco mais de anos na meta. De 6 a 8 de julho, a Embrapa promove o 11º Congresso da Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O tema dessa edição é Abordagem Sistêmica e Sustentabilidade, Produção Agropecuária, Consumo e Saúde. O evento será realizado no auditório Dom Antônio Zatera, da Universidade Católica de Pelotas. Saiba mais em www.sbsp.org.br. No início de maio, Brasília perdeu um incansável plantador de árvores. O Zanã Corrêa de Alencar morreu aos 72 anos, depois de dedicar 40 anos de sua vida ao Departamento de Parques e Jardins de Brasília. Conheça agora um pouco do legado deixado por O Zanã para a capital da República. Entre as linhas de concreto que formam o desenho de Brasília, o verde se espalha. A cidade do concreto modernista de Niemeyer é também o território das árvores. Somente no plano piloto são 15 mil delas, nas áreas residenciais, que renovam a vida na capital do país. Para chegar até aqui, Brasília percorreu um longo caminho. No começo, muitas árvores foram derrubadas para dar lugar ao projeto da cidade. O cenário dos primeiros tempos era árido e desolador. Aos poucos, a cidade foi sendo replantada. Mas a experiência inicial fracassou. Depois de 10 anos plantando árvores, Brasília teve que encarar uma dura realidade. As espécies trazidas para cá não resistiram ao clima do cerrado. No início da construção da cidade, foram plantadas praticamente espécies exóticas, trazidas de outros estados e até de outros países. No início da década de 70, mais ou menos, tudo o que já havia sido plantado e havia florido e muitas árvores que já haviam atingido o estado adulto, começaram a morrer. E morreu praticamente tudo o que foi plantado nessa época. Em 1973, por exemplo, nós cortamos cerca de 50 mil árvores adultas mortas. Depois disso, as espécies do próprio cerrado e outras exóticas serviram para reflorestar a cidade. No início dos anos 80, começou-se o plantio das árvores frutíferas, outras características da vegetação urbana de Brasília. Os erros e acertos da urbanização de Brasília são descritos no livro Arborização Urbana do Distrito Federal, que tem quase 400 páginas e foi escrito sob a coordenação de Francisco Ozanã. Se Brasília tem mais ar puro para respirar, o que propicia melhores condições de saúde, deve isso sem dúvida ao Ozanã. Para eles, os jardins, os parques, as árvores, era o que mais importava. No Espírito Santo, nos dias 28 e 29 de julho, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental realiza a 11ª edição do Seminário Estadual sobre Saneamento e Meio Ambiente. O seminário será realizado no auditório CCJE da Universidade Federal do Espírito Santo. Inscrições pelo site www.abes-es.org.br. A Feira Internacional dos Cerrados, também conhecida como Agrobrasília, acontece na capital federal desde 2008. Neste ano, o EcoSenado foi visitar o estande da Embrapa para conhecer experiências de geração de energia renovável para a agricultura familiar. Vamos conferir. Durante cinco dias, perto de 82 mil pessoas visitaram a Agrobrasília, que é a maior feira agropecuária da região centro-oeste. Apesar da crise econômica, o volume de negócios durante o evento surpreendeu os organizadores. Alcançou cerca de 600 milhões de reais. A feira se destaca como vitrine para a divulgação de tecnologias ambientais. No estande da Embrapa, o objetivo foi levar práticas sustentáveis pelo uso de energias renováveis para a agricultura familiar. O estande se chama de energias renováveis, é um circuito de energias renováveis, onde a gente está mostrando para os agricultores familiares e para o público rural em geral, algumas tecnologias que hoje estão disponíveis para captar fontes renováveis de energia. Por exemplo, energia solar, energia eólica, biogás e também biodiesel. Então, a ideia do estande é trazer até aos agricultores essas tecnologias que hoje estão disponíveis para aplicação, especialmente no meio rural. A pesquisadora da Embrapa, Simone Fávaro, explicou as tecnologias que foram oferecidas aos agricultores familiares. O biodiesel vem a partir de uma fonte de um óleo vegetal e sofre uma transformação na indústria, se transformando então no biodiesel, que hoje é incorporado na proporção de 7% ao diesel convencional que vem do petróleo. No Brasil hoje, a maior parte do diesel é feita a partir da soja e do sebo bovino, mas a Embrapa trabalha buscando também outras alternativas, como exemplo, uma palmeira chamada Macaúbla, que é uma planta nativa do território brasileiro e do território americano, buscando uma espécie que produza mais óleo e seja então mais viável para a cadeia do biodiesel. Aqui dentro dessas bombonas, existem resíduos de hortaliças, nós vamos abrir aqui para os senhores poderem ver, que estão sofrendo um processo de fermentação. Nesse processo de fermentação, nós produzimos um gás que pode ser utilizado direto na cozinha, substituindo o gás de cozinha, ou ele pode ser transformado em energia elétrica. Isso dentro da propriedade. Então, se eu tenho suínos, se eu tenho bovinos, isso tudo pode ser transformado nesse biogás. Além da geração do biogás, nós temos também o que sobra, é um excelente adubo orgânico, que volta para o campo. O Brasil é um país abundante em energia solar. E nós podemos aproveitar essa energia solar, ela é captada por umas placas ou painéis solares. Isso tem um sistema depois, que nós podemos ou simplesmente aquecer a água, como nós fazemos na nossa casa, ou ele é transformado em sistemas que convertem em energia elétrica. Posso movimentar, por exemplo, uma bomba de irrigação, eu posso aquecer um apiário para a produção de pintos, ou numa unidade produtora de sinocultura. Então, a energia solar, ela vem de graça, não precisa pagar. Eu preciso ter o sistema para fazer a captação e a conversão. Legenda Adriana Zanotto